Vou ficar até o fim do dia Decorando tua geografia E essa aventura em carne e osso Deixa marcas no pescoço Faz a gente levitar Enzo não sei o que de paraíso E o corpo mais preciso Que o mais lindo dos mortais Enzo uma beleza infinita E a boca mais bonita Que a minha já tocou Eu hein Nem pensar Outra vez Nem pensar Já surtei Foi demais Dá um tempo Pra mim Não sei o que de paraíso Não sei o que de paraíso Não sei o que de paraíso Legal Que o mundo um dia Passe acabar Capaz Que a lua vá Deixar de girar Capaz Que até a luz O sol vá sumir Capaz Que exista a vida em outro lugar Passeando Passeando gente verde Sei lá Capaz 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 Eu nunca vi um disco voador Aliás Aliás Se o mundo fosse mesmo acabar Eu acho que um anunciar E até vender pra televisão E mais A grana acabou outra vez Não sei se chego até o fim do mês Por isso tanto faz Tanto vem Onde a terra começar Vento negro, gente, eu sou Onde a terra terminar Vento negro, eu sou Quem nos me vai contar Que a luta, guerra, não Perder bandeira sem matar Vento negro, eu sou Onde a terra terminar E voa por ilusão Um vento forte Cerqueira arrastando O que houver no chão Voltar na primavera Era tudo o que eu queria Levo terra nova daqui Quero ver o passaredo Pelos portos de Lisboa Voa, voa Eu chego já Ai, se alguém segura o leme Essa nave incandescente Descendei a minha vida E era viajante lenta Tão faminta da alegria Hoje é porto de partida A vida virou A vida virou Teu coração Na pecador A gira girou Essa galéia Esse quarto é bem pequeno A te suportar Muito amor Muito veneno A pouco lugar O teu corpo é uma serpente A me provocar E teu beijo E teu beijo A água arpente A minha embriagar Essa boca muito louca Pode me matar Se isso é coisa Do demônio Eu quero pegar Fecha a luz Apaga a porta Vem me carinhar Essa maia fumaça de vaca Quase parada Mas o foguista Bota fogo na fogueira E essa chaleira Tem que estar Tem sexta-feira A estação de Pedro Os olhos do senhor Se esse número Chega a tempo Vou ver pelo casamento Ataca, ataca Ali caramba Nessa vareira Esse fogão É que acelera Essa banheira O padre é louco E bota outro Em meu lugar Se chega o tarde Não vou casar Eu perco a noiva E o jantar A moça não É nenhuma miss Mas é aprendada E me faz feliz Seu pai é um próspero Fazendeiro Não é que eu seja Interesseiro Mas sempre É bom e aconselhado O miro útil Ou agradável Esse trem não sai do chão Urinário no carvão Entupiram a lotação Eu nem sou desse vagão Mas que baita confusão Viva a alegria E viva o prazer De estar gostando de ver Viva esse gênio Que invade o nariz Que faz a gente ser feliz Viva a alegria Viva o beijo na boca Algo diferente Algo diferente vou sentir Vou precisar me esconder Na sombra da lua Na sombra da lua cheia Na sombra da lua cheia Esse medo de ser Um vampiro Um vampiro Todos os homens Assim perderei Que faz a gente ser feliz E não sabe o que eu sou do chão